E se as minhas saíram Passar discretamente pra cá Menina, é hora de você ir Tô vendo a hora que vão chegar E eu sempre ia dizer Que aqui não é seu lugar Mas quem conhece sabe Do esconderijo aqui Se a luzinha É o certo tempo a pegar Você é E esse ponteiro é direto E eu sempre ia dizer Que aqui não é seu lugar Mas quem conhece sabe Do esconderijo aqui Se a luzinha É o certo tempo a pegar Junta as planerinhas Embaixo da mesa Na vista não dá Já tá vendo que Hoje tem resenha Eu não sou mãe dela Se a luzinha Eu não me perdoço Eu não me perdi Eu ing museum funktion Para Ride nova Eu não me perdi Quando me perdi Eu não me perdi Eu não me perdi Que aqui não é seu lugar Mas quem conhece sabe Do esconderijo que Se liga a luzinha Eu tô vendo aqui Hoje tem resenha E não sou uma dela Eu não tenho em mim Hoje tem resenha Mas quem cuida dela Vive na cozinha Eu não tenho em mim Hoje tem resenha Eu não tenho em mim 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 Hoje tem resenha Boa noite a todos Eu não gosto de estar aqui Eu não tenho em mim 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 Obrigado.